O Brasil começou muito bem no Mundial de Handball Feminino. A nossa seleção brasileira derrotou a Croácia por 30 a 25. Foi um importante resultado contra a terceira colocada do Campeonato Europeu de 2020, que, portanto, dá moral para as meninas na sequência da competição. O time esteve quase que o tempo todo na frente do placar, inclusive sempre administrando boas vantagens. Prova disso é que o Brasil foi para o intervalo com 18 a 12. Na segunda etapa, as croatas até reagiram e encostaram no placar. Porém, Babi conseguiu manter o Brasil na frente e Bruna de Paula e Ana Paula ajudaram a resolver no ataque. Bruna, inclusive, foi a melhor em quadra com 7 gols e 5 assistências. O Brasil agora enfrenta o Japão no sábado às 16h30 e depois fecha o grupo diante do Paraguai. É importante avançar com 3 vitórias, pois o desempenho é elevado para a próxima fase. E aí, você está na torcida pelas meninas do Brasil nesse Mundial de Handball? Comenta aqui embaixo o que você espera do torneio. E curte e se inscreve para não perder nada do torneio e outros assuntos aqui no Lado Esportivo. Valeu!